Vem se ele é você, Naliane! Naliane, sai! Vem se ele é você! Sai Naliane! Vem se ele é! Vem hoje! Vai! Sopra, vai! Sopra! Vem hoje! De novo! Quero ver de novo! Vai, vai! Naliane! Vem, pega! Vem, pega! Vem, pega! Vem se ele é o o o do 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 do! Tem que se foda todo! Passa a mão no o do 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 do! Joga, joga! Aaaaaah! Que pariu! Passa a mão no o do 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 do! Aaaaaah! Eu tô com o seu! Vem cá, vem cá, vem cá. A pia ali é valendo o olho. A pia aí, rapa. A pia, rapa. É, é. Não, 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 não. Eu tô te valendo o olho, rapa. Ela vai morrer lá, rapa. Aqui, na pia, ó. É, 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 é. A pia, a pia. Pera aí, rapa! Acabou a te levar, não? Ai, que horário. Vem cá, vem cá, Léo. Vamos lá. Vem cá, não, calma. Acabou ainda, não? Acabou. Acabou. Atrás tá tudo sujo Não tá mais não Sentindo? É, vem ouvir o que eu vou fazer Eu vou voltar, eu vou voltar Acelera, acelera, acelera Vai tentar aqui? Sai, sai, sai Olha a negrinha cheia de fome Tá lá? Tá batendo a carne Ae, Uel Não é foto não Tá gravando, animal Grava aqui, ó É porra Pode gravar Ai, que fudeu, mano Pode, Rodrigo